Vamos ler aqui a Palavra de Deus, abraçando a todos os nossos irmãos que chegam agora no nosso canal, abraçando a você que ligou o rádio agora e dizendo a você que nós vamos para o momento da Palavra, onde Deus fala conosco. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo, 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 certíssimo. De que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, amado, amada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você já parou para pensar que você pode estar desagradando ao Senhor nesses últimos dias, com a tua incredulidade ou com a tua falta de fé, com ausência de esperança? Você já parou que você, além de estar desagradando, já parou para pensar que, além de você estar desagradando a Deus, você pode também estar atrapalhando o teu processo de caminhada para a vitória, com a tua incredulidade. Você pode estar se rendendo às dificuldades, você pode estar desanimando por conta da tua postura que você resolveu adotar, porque você não está conseguindo enxergar o que Deus tem para você e por não conseguir enxergar, porque nós gostamos de enxergar, nós gostamos de sentir, nós gostamos de tocar, nós gostamos de materializar as coisas. E quando nós não conseguimos materializar a nossa fé, porque materializar a fé é impossível, nós nos perdemos na caminhada, nós falhamos naquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus está falando aqui de um homem que ele creu contra a esperança, porque Deus havia lhe prometido que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mas Abraão, ele sabia da sua velhice. E ainda assim a Bíblia diz que ele não olhou para o seu corpo já amortecido, ou já desgastado, ou já velho mesmo, porque ele já tinha quase 100 anos. Também ele não olhou para Sara no amortecimento do seu ventre, como diz a palavra de Deus. Ele também não parou para ficar querendo materializar o que Deus havia dito. Ele não duvidou da promessa de Deus. Escuta aqui uma coisa para você. Que Deus manda falar para que você levante sua cabeça e faça assim como Abraão fez, Mas creia contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? É você crer quando você não tem motivos para crer. E isso a Bíblia fala que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêem. Está lá em Hebreus no capítulo 11. E o versículo de número 1. Eu pergunto o que é que Abraão estava vendo? Ele estava vendo um casal de idosos. Abraão estava vendo ele com 99 anos. Ele e Sara. Numa mesma condição. Mas o que ele estava vendo pela fé? Eu estou fazendo aqui duas perguntas. Abraão, ele estava vendo materialmente. Ele estava vendo espiritualmente. E eu pergunto a você hoje. O que é que você está vendo materialmente? Talvez materialmente você olhe com os seus olhos que aterrar de comer. E você só veja fracasso. E você só veja impossibilidades. E você só veja rebeldia. E você só veja orgulho. E você só veja as coisas piorando a cada dia que vai se passando. Os teus olhos veem isso. Os teus olhos olham você mesmo semeando, semeando, plantando, plantando, plantando. Mas você não consegue ver nada brotar, não é verdade? E isso te traz um desânimo. Te traz um engessamento das tuas emoções. Você não consegue retirar forças do que você está vendo para continuar. Ah, Deus sabe de todas as coisas. E você também sabe o que você está passando. Porque nós somos motivados pelo que nós vemos. Quando as coisas começam a dar certo, isso nos motiva a continuar enfrentando, a continuar avançando. Mas quando a gente planta, 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 planta e nada nasce, tudo continua lá debaixo da terra e a gente não consegue enxergar nada acontecendo. A gente não sabe se deu certo, se não deu, se vai brotar, se não vai. Ah, isso nos traz uma desesperança muito grande. Isso faz com que a gente sinta vontade de abandonar tudo, de desistir. Isso faz com que a gente acredite que é melhor estar dormindo do que estar investindo no que a gente acredita. Aleluia! Abraão, materialmente, ele olhava para Sara e ele via nela uma mulher impossibilitada de gerar. Abraão olhava para Sara e ele via uma mulher idosa. E nós sabemos que mulheres idosas, elas não têm mais a capacidade de gerar, porque isso faz parte do ciclo da vida. Vai chegando a idade depois dos 40 e a nossa fertilidade, falo como mulher, já não é mais a mesma. Nós vamos ficando cada vez mais cansadas, debilitadas. E aqui uma senhora idosa, nos seus 100 anos, era apenas isso que Abraão, ele via. Ele via com seus olhos carnais. Eu não sei o que você está vendo com seus olhos carnais. Eu não sei o que você tem enxergado nesses últimos dias, isto é, se você decidiu olhar apenas com seus olhos carnais. Mas eu tenho algo para dizer a você. Que você hoje pode decidir ver essa situação com os olhos da fé. Abraão via duas coisas, com os olhos materiais e com os olhos da fé. Mas ele decidiu olhar com os olhos da fé. Ele decidiu crer em meio às dificuldades. Ele decidiu acreditar mesmo sabendo das impossibilidades. Ou você crer, ou você não crer. Ou você insiste, ou você desiste. Ou você continua, ou você se entrega. Deus faz muito bem a parte dele. A sua, quem decide continuar fazendo, é você. E apenas você. Ei, está nas tuas mãos. Olha para a tua mão agora. Será que você pode, nesse momento que você está me ouvindo, olhar para a sua mão, como eu estou olhando para mim agora. E será que você pode dizer, no dia de hoje, está na minha mão. Quem decide continuar sou eu. Ei, está na tua mão, está na tua mão. Fecha a tua mão agora e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Está na tua mão, está na minha mão. Agora eu só preciso decidir se eu vou olhar materialmente ou se eu vou olhar espiritualmente. Se eu vou olhar com meus olhos carnais ou se eu vou olhar com os meus olhos espirituais, com os olhos da fé. Com os olhos que enxergam o impossível. Com os olhos que enxergam o além. Com os olhos que enxergam Deus trabalhando. Deus ressuscitando mortos. Deus mandando pão cair do céu. Deus abrindo mares. Deus abrindo portas. Deus fechando covas. Deus fazendo ossos secos, sequíssimos, se tornarem um exército. Ei, você crê que você hoje pode estar olhando para um vale de ossos secos. Onde ali só existe morte. Onde ali só existe sentimento de desistência. Você pode olhar para isso. E entender que dali Deus vai fazer surgir um exército. Ele vai fazer levantar um exército. Hoje alguém acordou desanimado. E tem muita gente aqui. Muita. Muita gente. E que Deus está falando. Falando ao coração. E dizendo assim. Olha com os olhos da fé. Isso que você viu. Que você ouviu. Que você está passando. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Eu só estou fazendo um teste de fé. E você suporta. E você suporta. Só não para. Deus está dizendo. Meu filho. Minha filha. Só não para. Só não para. Só não desiste agora. Abacuque 3. Abacuque 3.17 Eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que agrada a Deus. Deus é aquela que continua crendo. Mesmo quando parece que tudo chegou ao fim. E muitas vezes nós fazemos assim. Eu um tempo criei por conta disso. Hoje eu já não creio mais. Por causa daquilo. Ei. A fé não está apegada a episódios. A fé não está apegada a acontecimentos. Você está entendendo? A fé não se apega ao que alguém disse. A sua fé não pode se apegar ao que aconteceu. A fé de Abraão não estava apegada a sua velhice. A fé de Abraão não estava apegada. Ao tempo que havia se passado. Não. A fé de Abraão estava em Deus. E é uma fé que não enfraquece. Versículo 19 diz. E não enfraquecendo na fé. Ele continuou. E há momentos que nós enfraquecemos. E a gente não pode deixar a fraqueza nos dominar. Porque um crente que está fraco. É um crente que está fadado à queda. Então, amado. Amada do Senhor. Se teve algo. Nesses últimos dias. Que te fez enfraquecer. É hora de você se levantar em Deus e buscar forças. Para você não desistir. E não enfraquecendo na fé. E buscar forças em Deus. É fazer o que você está fazendo hoje, nessa manhã. Você está ouvindo a palavra. E você já entendeu que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir. Ele trata-se não de algo simples como ouvir com os ouvidos. Não se trata apenas da audição humana. Não. Esse ouvir também se trata de praticar. De colocar em prática aquilo que a gente ouve. Então é hora de você. Se levantar. Se a tua fé tem enfraquecido nesses últimos dias. É momento de você se reerguer. É momento de você dizer. Senhor, eu não quero. Me entregar a esse sentimento mal. Que desagrada o teu coração. E que atrapalha a minha jornada. A minha caminhada. Outra coisa que a Bíblia nos fala. Fala aqui no versículo 20. Sobre a fé de Abraão. A Bíblia nos fala sobre a fé que não duvida. Deixa eu ler aqui. E não. E não duvidou. Da promessa de Deus. Por incredulidade. Deus te fez uma promessa. Satanás, ele está mirando em você. Se você está debaixo da promessa do Senhor. O inimigo da tua alma está mirando em você. E a dúvida é uma arma muito usada pelo inimigo. Ele pergunta todos os dias. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Imagino que você já pode ter se perguntado isso. Imagino que essas dúvidas já chegaram à tua cabeça. E de alguma forma tentaram fazer você ficar confundido. E quem sabe você tem caído nessa arapuca do diabo. Será? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que foi desse jeito mesmo que Deus falou? Será que eu sou mesmo a escolhida? Será que eu devo mesmo continuar com essa mesma fé? Tudo que o diabo quer. Mas eu quero repetir tudo que o diabo quer. É que você duvide da promessa de Deus. Você entendeu que essa dúvida tem que ser expulsa da tua vida? Você já entendeu que você precisa continuar crendo mesmo que as circunstâncias que os acontecimentos eles digam a você que você não deveria continuar crendo? Amado, amada do Senhor. Todos os dias peça sabedoria a Deus. Diga nesse momento, Senhor me dá sabedoria. Senhor me dá sabedoria. Tiago 1 e 5. Diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos ele dá liberalmente. E não lance em rosto e ser-lhe adada. Peça, porém, essa sabedoria com fé. Acreditando, crendo que Deus ele dá. Em nada duvidando. E eu quero frisar aqui, em nada duvidando. Você precisa confiar que todas as vezes que você pede sabedoria a Deus, Deus ele dá. Porque o que duvida? Eu continuo lendo aqui Tiago 1 e 5. Porque o que duvida, agora estou no 6. É semelhante a onda do mar. Que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você pede ao Senhor essa sabedoria, em dúvida se realmente ele vai dar. Não pense que você vai receber não, viu? Não pense que você vai receber a Bíblia que você está dizendo aqui. Você está pedindo algo a Deus. Sem convicção de que ele tem para dar a você. Você está pedindo como alguém que pede a um tirano. Alguém que lhe odeia. Alguém que não se importa com você. Todas as vezes que você for pedir sabedoria a Deus, peça. Primeiro, entendendo que você está pedindo algo. Alguém que te ama com amor profundo. Alguém que se importa com você. Entenda que você está pedindo algo ao seu pai, ao seu Deus, à sua mãe. Segundo, entenda também que sabedoria a Deus ele tem. Ilimitada. A Bíblia diz aqui, em outra palavra, que ele dá liberalmente. Ou seja, ele não fecha a mão. Ele não é pirangueiro para dar. Ele não retém. Ele não fica. Ah, eu vou dar só um pouquinho. Eu só vou dar a Clarice um pouquinho. Senão vai faltar para o Pastor Júnior. Ah, eu vou dar a Maria só um pouquinho. Senão vai faltar para José. Não! Ele diz assim, a sabedoria. A sabedoria eu dou liberalmente. Eu não sou pirangueiro. Eu tenho para dar. Apenas confia. Pede acreditando. Pede em nada duvidando. Então, meu amado, minha amada. Você tem uma coisa que você tem que pedir a Deus quando você estiver orando. Quando você estiver em meio a uma problemática aí na tua vida, em que você não sabe como agir. Peça a Deus com fé e diga, Senhor, esse negócio eu não sei decidir sozinho. Eu não sei avançar sozinha. Me dá sabedoria. Me dá mais um pouco, Deus. Porque me está faltando. Sabedoria para confiar que as promessas que Deus fez para você, elas independem dos acontecimentos. Elas independem das circunstâncias. Se Deus prometeu a você que Ele vai fazer, Ele vai fazer e ponto final. Talvez alguém se levantou e disse, nunca. Nunca que isso vai acontecer. Talvez alguém chegou para você e disse, é impossível. A tua fé não depende do que Zé Buchudo falou. A tua fé não depende do que aquele teu vizinho que te odeia falou. A tua fé não depende do que alguém lá na tua igreja falou. A tua fé não depende também do que você tem visto nesses últimos dias. A fé de Abraão não dependia do ventre amortecido de Sara. Deus disse a ele que a descendência dele seria abençoada e numerosa e poderosa. Abraão simplesmente creu. Ele creu contra a circunstância. Ele creu contra a esperança. Ele foi firme. Ele não duvidou da promessa. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que Deus te ordena a ter. Hoje, ele te permitiu ouvir essa palavra. Para que você conserte o seu caminho em direção à sua vitória. Para que você ajuste a tua jornada de fé. Quantas vezes você se pegou oscilando para um lado e para o outro. Quem sabe nesses últimos dias algo te fez crer que era impossível. Deus está dizendo não duvide da promessa. Não duvide da promessa. Olha que coisa linda o versículo 21. Eu li várias vezes essa frase, essa palavra e estando certíssimo. Abraão. Para quem chegou agora aqui, eu estou lendo em Romanos no capítulo 4. Lido 18 ao 21. Estamos falando sobre a fé que agrada a Deus. A fé de Abraão. Quando foi feita uma promessa sobre a sua descendência. Sobre o seu filho Isaac. Aí a palavra de Deus diz agora no versículo 21. Estando plenamente convicto. Ou ele estava convencido. Aleluia. E estando certíssimo. E estando certíssimo. E estando certíssimo. Amado, amada. Quando a gente está convencido de algo. Nada, nem ninguém consegue. Nos roubar a paz. Nos roubar o nosso sorriso. Se o teu sorriso foi embora. Se a tua paz foi embora. Com a circunstância. Se você está querendo desistir. Tem alguma coisa errada aí. Está precisando de um conserto. Está precisando de um ajuste de Deus. Eu espero que esse ajuste de Deus. Ele não seja tão doloroso. E essa palavra é para mim também. Se você desanimou. Por conta de um acontecimento. Está precisando de um ajuste de Deus. E Deus é bom em apertar parafuso. Deus é bom em pegar barro. E apertar. Eita. Que às vezes dói demais. Mas ele aperta. E fica do jeitinho que ele precisa que fique. Agora. Se você decidir ser maleável. A ajuste de Deus. É melhor. É melhor você se amoldar. O que Deus tem para você. É melhor você. Se deixar ajustar. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Nada pode te fazer parar. Nada. Nada pode abalar a tua fé. Não se convença. Se nesses últimos dias. Algo te abalou. Algo mexeu com você. Está precisando de um ajuste. Então coloque-se nessa manhã. No dia de hoje. Nos pés do Senhor. E diga. Senhor me ajusta. Porque eu não posso continuar. Oscilando. Cambaleando desse jeito. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé de Abraão. De olhar para o ventre de Sara. Um ventre já. Que passou. Do momento de gestar. De gerar. Um ventre amortecido. Como diz a palavra de Deus. Um ovário que não ovula mais. Um útero que não tem condições mais de ser um lugar propício para se desenvolver uma vida. E olhar para isso tudo. Olhar para o rosto de Sara. Para as ruguinhas de Sara. Sabe. O cabelinho branco de Sara. E dizer. Essa mulher vai me dar. Um filho ainda. Estando plenamente convicto. Tem muita mulher que me ouve aqui hoje. Que não consegue olhar para o seu marido. E dizer assim. Esse homem ainda vai me dar muita alegria. Esse homem ainda vai. Me aperrear para ir para a igreja. Quando eu estiver cansada. Oh glória. Tem muita mulher que não tem fé. Para pensar dessa forma. Para profetizar isso. Olhar para o seu marido. Quem sabe. Ontem à noite. Ele chegou tarde. Chegou embriagado. Mas você só consegue olhar com os olhos da carne. Você só consegue praguejar sobre a vida dele. E eu não estou dizendo que é fácil não. Até porque eu nunca passei por isso. Graças a Deus. Deus me deu um marido. Abençoado. Um homem. Um homem correto. Que graças a Deus nunca se entregou. Ao vício. E eu não sei o que é passar isso com o meu marido. Tenho outras provações completamente diferentes das suas. E talvez. Muito mais pesadas. Que você não suportaria. Mas eu também não suportaria as suas. Mas eu sei o que é. Alguém que vive no vício. Tem uma história na minha família. Meu irmão Sandro foi 23 anos na droga. E eu sei o que minha cunhada Ana. Que é irmã do pastor Junitense passou. O que toda a nossa família passou junto. E quantas vezes eu vi a minha cunhada crendo contra a esperança. Quando todo mundo dizia para ela. Tu não é obrigada a aceitar. Ela dizia. Eu sei que eu tenho crido. Ela sabia o tamanho da fé dela. E eu não estou dizendo também para todo mundo que está nessa situação continuar. Porque cada caso é um caso. Mas eu estou dizendo que ela conseguiu enxergar além. Do que os olhos humanos dela mostravam que ela deveria enxergar. E hoje ela está contando vitória. Hoje ela tem um homem que é instrumento de bênçãos dentro da sua casa. Eu imagino que muitas vezes ela olhava a ele. Voltando de casa cheio de craque. E ela olhava para ele. Voltando para casa cheio de craque. E ela olhava para ele. E dizia assim. Um dia eu estarei com ele na igreja. Com as nossas filhas. Adorando a Jesus. Um dia eu verei ele com o pastor Técio. Sentado lá no púlpito. Adorando ao Senhor. Cantando. Porque eu sei que ele foi chamado pelo Senhor. Você entendeu que você precisa crer. Contra a esperança. Você entendeu que muitas vezes você vai ter que agir como um louco. Diante do olhar da sociedade. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Para aqueles que não tem salvação. Você entendeu que algumas vezes você vai olhar para uma situação. Que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Mas você vai permanecer falando. Profetizando e crendo. Que Deus tem solução para aquele negócio. Eu olho aqui para essa palavra e eu vejo o Abraão estando certíssimo. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o poder que Deus tinha para fazer o que ele não podia fazer. Ele sabia que quem tinha prometido era Deus. E não ídolos. E não estátuas feitas por mãos humanas. Isso aqui é fruto de alguém que conhece o seu Deus. Isso aqui é fruto de um coração. Que entende. Que acontece o que acontecer. Vem o que vier. Deus é soberano. E ele tem compromisso com a sua palavra. Amado, a fé que nós colocamos em Deus. Ela não duvida. Ela não oscila. Ela não se deixa levar. Você está se deixando levar. Amada. Escuta aqui. Não se deixa levar não. Oh, minha amada. Deus está dizendo para você, minha filha. Não se deixe levar. Você está sendo levada. Está sendo levada igual uma folha seca pelo vento. Igual a onda do mar. A onda do mar é para um lado. Como diz lá em Tiago. Para um lado, para o outro. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Que vai para onde o vento leva. Você está sendo levada pelo vento. Ah, junta-se um monte de gente e diz a você uma coisa. Você é mesmo. Vai um bocado de gente junto aqui. É mesmo. É verdade. E eu não vou crer mais não. Ei. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião. Que não se abala. Mas permanece para sempre. Você está igual a onda do mar. Ou você quer ser um monte de cião? Paulo declarou lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 12. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Conheça a Deus um pouco mais a cada dia. Busque ao Senhor um pouco mais a cada dia. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama e mais você confia nele. Você está me ouvindo aqui hoje. E a tua fé pode estar bem pequenininha. Ou a tua fé pode ser quase inexistente. Porque você tem posto a tua fé. Porque você tem posto a tua fé em um Deus distante. Escuta isso aqui, porque você tem posto a tua fé em um Deus que você não conhece. Num Deus que você não tem experiência com Ele, porque você não tem buscado essa experiência. A tua fé está a tua fé em um Deus que você não tem relacionamento com Ele, porque você só ouve falar dEle nos domingos na igreja quando você vai. Num Deus que você não tem relacionamento com Ele, você não é íntima dEle. Passam-se os dias e você não dedica tempo para conhecê-Lo e para estar na presença dEle. É por isso que a tua fé, ela não está desenvolvendo. E é por isso que você fica aí desesperado. É por isso que você fica igual um doido, igual uma doida querendo resolver os seus problemas do seu jeito. No grito, no grito, na faca, no murro, no discurso cansativo. E você vai ficar aí, vai ficar aí se enrolando, arrumando inimigo, arrumando problema e dizendo que é de Deus. Ei, não coloque Deus nas suas tretas, não. É dia de se organizar e de conhecer mais a Deus para poder falar como o apóstolo Paulo falou. Eu sei quem eu tenho crido. Ele está falando com propriedade. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei sobre quem eu estou falando. Eu não estou falando de um Deus que minha mãe contou lá quando eu era criança, não. Eu não estou falando de um Deus que o pastor estava falando dEle lá na igreja no domingo, não. Eu estou falando de um Deus que eu tenho relacionamento com Ele. Que todos os dias eu acordo e eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu estou falando de um Deus que eu paro todos os dias para ouvir Ele falar comigo na Rádio Novas de Paz. Eu paro para ler um livro sobre Ele, para ler a Bíblia. Eu paro para me ajoelhar, fecho a porta do meu quarto como ordena a palavra. E eu dedico o tempo do meu dia para deixar Ele me tocar, para deixar Ele renovar as minhas forças, para deixar Ele mostrar o caminho para mim. Senão eu vou ficar igual uma barata, intoxicada com veneno, correndo para um lado e para o outro, batendo a testa em todo canto. Eu paro para Ele. Eu tenho intimidade. Eu estou falando de um Deus que eu conheço. Paulo, Ele fala com essa propriedade. Eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que eu olho para Sarah. E eu consigo ver a velhinha da minha esposa gerando. Porque Deus disse e ponto final.